O jogo é amistoso, mas eles querem a vitória no último desafio antes da estreia na Copa do Brasil. Por isso, a equipe principal do Atlético Paranense está aqui, em Montevideo, onde nesta quarta-feira encara o Danúbio, do Uruguai, às 16h, no estádio Jardines del Hipódromo. Fubro Negro, que acordou cedo ontem, 8h da manhã, e todos já deixavam o CT do Caju rumo à capital uruguaia, onde desembarcaram pela tarde. E os atleticanos mal chegaram ao Uruguai e já vieram aqui, para o campo, onde o técnico Ricardo Drubschi comanda a última atividade antes da partida. Deve contar com um bom público. Vice-líder do campeonato uruguaio, o Danúbio também promove a despedida do jogador Diego Perrone, um dos ídolos do clube. Mas tem atleticano uruguaio que não quer muito saber dessa festa, não. Sabemos que o Danúbio vai ser um jogo especial, porque, bueno, Diego Perrone se despedida, o Chimi está em pleno campeonato, e, bueno, pero nós temos que respeitar a camisa de Atlético e deixar boa imagem fora do Brasil, como o fizemos na Espanha, e tratar de fazê-lo aqui, porque creo que o Chimi tem que começar a ganhar desde agora para começar bem a Copa do Brasil.